Eu vou atimar, essa é minha vibe E pini não reato, porque, meu filho tá de mágica E pini não reato UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Fala isso ou? Qual é isso ai ou? O Benek Espírus Tchall 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 Entend De Fon Fon Tchall Tchall A gente tava achando que o meu inglês era óbvio, deixa quieto One place and a play Carai, cês não escutaram essa música não, véi Porra, cês tão profissional Tô bem, tô bem Ah, cê tem três negos na B Tô indo A Pera, é que ele não consegue marcar não, tá vendo? Ah, véi, eu sou o cara do wish, passou um aqui, ó Olha meio, olha meio aí, por favor, véi Sou o rei do pre-fire Eu tô olhando meio, tô olhando meio, tô olhando meio Olha olha, olha a B Tem cara aqui, véi Passou meio, 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 meio Jush Meio Jush Aí cê trollou Quase que cê deixou o cara me matar, né 30 posição aqui Olha no meio, passou o meio passa o meio, passou o meio Outro cara aqui é uma fada, hein Não pode olhar no meio, tô só olhando no meio agora Tem cara no meio aqui Granada minha aqui, ó Granada God Fala que eu não matei o maluco, ó Três Dois a oi a mudeu chamar o primeiro eu acho que eu morro com esse cara velho eu achei que ele tinha morrido tu tacou uma garra dentro do meio foi um assassino todo mundo tá aqui por cima para o cara morreu eu achei que era do meio tá ligado que eu tinha rafado ele é e um xeré gos é meio galerinha oi tá faltando um b aqui né o que tava bem naquela hora aqui o arco tem meio cuidado do meio, cuidado do meio, cuidado do meio o cara tava me passou aqui velho pode roxa, tá aí fora aí, tá aí fora, ah não dá, ah tem dois b aqui, entrou no bombe já, ah entrou no bombe já mano, demorou avisar em ai nossa, tenho na casa mato já velho, caralho, como assim velho, mas é assim, tá bacana onde tô, só me diz aí, eu tô bem ah bom, será que é doente, ele largou o bombe lá pô, não, largou o bombe o que cara, eu tava marcando a bolsada ali naquela porra de casa, no café tá do lado aí ó, vai, deixa eu marcando o B sozinho viado, eu a garante pra ganhar hein, dá pra ganhar hein tá oxe, tá amorrajado né, o cara tava escondido ali velho tava no maroto do maroto tá vitor, tamo junto, B06, é nóis Bruno, valeu pela mensagem, meu bom pô, quando o cara avançava no ar, a linha aliza mano, pra mim não faleceu deixa o B solo, o que tu falou, vou matar B deixa o B solo, confia caralho acho que ele deu nessa casa ali, vai, sai, 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 sai a B é close tem a 3 pra A e pra vocês, A cair, velho vem pro A já, fundo A cadê o cara tá no A comigo? eles vão invadir A pô, pode ir pode então, ó toma só o fundo lá, vou marcar no meio só marca A aí olha, tem um caminhão beleza, não, aí foi da hora mesmo tem essa bala aí, quem tu aqui pegou o cara tá com a mão por cima, ele entrou com a parte na mão e deu um tiro que a, que a, que a ai 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 só me deu um tiro, um tiro tá negaçado 2 escondados 3A, 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 3A a seguir o nave caraca, mano 3A, 3A ai caraca, sua viada mas eu te, ó, eu te viguei com uma bala voadora ali que tu nem viu, ó cago de snipe, tem um snipe com o maior eu pulei no Hs, não quero nada ver o cara foi em maluco entrou com a parte na mão, foi um click velho, um click ah, o cara entrou de snipe e me deu uma bala também ali, só aceita que dá mais eita desgraça ah mano, esse ta dificil vai perder o outro, o outro lado que tu ganhou? a gente ganhou ganhando lavada a gente ganhou TR eu decidi a posição ai vei, se ele ficar de um lado pro outro, de um lado pro outro ai pensa né vei eu fiquei em primeiro até ai, cara não lembra mas caralho o cara não ta rushando ai o cara não ta rushando ai, o cara todo lado vai pra um lugar vei o Shrek ta solo, o Shrek tem a aqui né, eu preciso de ajuda no ar ah, meu filho ta indo, ta indo fala comigo, me dá um click de novo aqui sai não denuncio ele, porque ele é muito bom opa, a lixeira tem um vei tem pro fundo aqui ta solo, meu Deus nossa, não DHS viado a lixeira, calma ai to subindo B tem lixeira tem lixeira puxa, eu não carreguei vei, eu não carreguei minha arma ta onde cara? casa mata casa mata tem um lixeira, cuidado pulou meio, pulou meio, passou meio, passou meio vou louco, vai tomar, vai tomar, vai tomar cara que coisa feia vei não, 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 não não Zezinho Zezinho, papo Zezinho desgraça eu matai de pistolinha quando você fala Zezinho desgraça fica legal Zezinho desgraça porra Zezinho porra Zezinho porra Zezinho carai eita pode ter um BZ ali porra eita como vai porra Zezinho desgraça eita como vai ta vindo B aqui cai, carlinho carguei meia e também ah, meu cristo, ta ai, ta ai eu não vi ele passando não não fui ta no fundo no fundo no café ai carai oh se liga em galera, olha o fundo Xerak olha o fundo Xerak ah, ta morto, esse cara ta morto lá no fundo do cachote, morto, ta com um de vida Ele tomou o granado e tomou o tiro, mano Pula meio, velho Tá aí, ó Quer ficar aqui não, xeréque? Só triscou, torna o cara Só manda um salve pra mim, Silbaloso Pena que eu já tô deitado e a preguiça não deixa Tá no ar, tá, tá Torinho, que ladou, é nóis, mano Só tem uma mensagem Vamos lá, vamos lá Correu fundo Valeu pela mensagem, velho Acho que vai em MF MF, xeréque Xeréco Tá de alp, velho Explodiu a cabeça Tá fundo, fundo lá Era pra ter ido pelo fundo Xereca Não sabia que ele tava de alp, não, torneio Era o malu tava cravadão, que ele tava de alp Ele tá por aí, Xeréco Ele não avançou ainda não Ele vai no chiu, ó como ele vai Ah, tu fez barulho e mal ver o escultor, tá mirado na tua cara já. Ah, é drogadinho do mano. Olha o barulho que ele faz, né? Falou que eu jogo tudo de fone, Xereco. Ah, foda-se. Isso aqui é melhor do que fone. Não, aí, Xereco, aí, aí. Aí, ó. Eu tava olhando se ele não avançou, pô. Olha lá, não tá aqui não. Olha o que vai ver, bebe, 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 bebe. Fala com o Carlos, o que é B? Fala com o Carlos, o que é B? Vai, B, vai, B. Ele deu a volta pela base, velho. Vai, Xereco. Tempo não, tempo não, já era, já era o tempo. Olha, plantou. Link. Bomb, has been flying. Nossa, vai mirar, nossa, 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 não, 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 sai, Xereco, sai. Esconde. Brincando pico. Não, manda a cara se esconder, manda a cara se esconder, manda a cara se esconder. Escondes, escondes. Escaras estão dando a vida mesmo, hein. Estão dando a vida mesmo, hein. Esconde, 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 meu filho. Torinho, que ladrô. Esconde, meu filho, esconde. Cadê a aula, hein? Bota a piscela, não viagem. Mandei esconder, ele tá andando. Não, Xereco, fica aí mesmo, Xereco, fica aí mesmo. Vai ganhar aí, esconde, tempo é nosso. Vai tomar um pitão na boca, vai tomar um pitão na boca. Vai morrer se tu sair. Vai tomar um pitão na boca, eu tô falando. Vai tomar um pitão na boca. Ah, é. Fico lá. Eita, boa. Tô não servindo, não. Tô não servindo, não. Tô não servindo. 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 Ué, cara tá mandando isso. Ué. All right, let's move out. Ai, eu não tenho canal não, filho. É 3B, toda hora que vocês fazem posição diferente, velho. É, eu tô marcando meu aqui direto. Tá saindo na posição, é tenso. Boa, Pena. Tem mais? Tem mais de um, é dois. Você. Nossa, cara, me dá um teco, Pena. Daí não, vou sobrar. Ligar, Thor. Tô cá no caminhão, fui cobrar. Farguei. Tomei. Tem carro no caminhão, B. Só de shot, investe um aí, velho. Tomei. Deixo o MF, tá? Snap. Ah, correu, 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 correu. Fiquei uma só. Nice. Caga não. Vai correndo não, porra. Caguei. Nossa. Pô, deve tá fundo, se pá, velho. Foi fundo, ela tá linda. É o Snap, né? Não, o Snap eu matei. Tá aqui fundo, tá aqui fundo. Oh, porra. Nossa, cara. Nossa, cara. Eu matei tanto de pistola. E aí, 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 desumidei. Eu ia explodir o barril, velho. Rado, rado. Nossa, eu caguei muito. Esse cara fundo, ele não vai entender nada. Se liga. Eu não dei nem um HS aqui ainda, velho. Tá dando de 12 fundo, fundo A, velho. Vem. Vem, 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 vem. Avança, será que? Avança, será que? Ah, meu Deus. Meu Deus. Boa, boa. Tá morto. Já tem B. Ai. Tem A, velho. Tem A. Ah, sim. Vai. 2A, 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 2A. 2A, 2A, 2A. Tá ali, né? Vai no SHIELD, vai no SHIELD. Não, tá A, pô. Tá os 2A. É, eu falei, eu. É 3. Toma no sal pra Anápolis, Goiás. É nóis, mano. Valeu, Rimo. Valeu, pra fazer bonito, hein. Um abraço pra galera de Anápolis aí, pra você também, velho. Opa, boa. Isso é pistola, né, velho? Ah, esse jogo é bom demais, velho. Escorpio, escorpio estranho. Vai, vai, vai. Ele tá com uma P90 nas costas, uma P90 de pistola, uma P90 de pistola. Ah, rostereco, por favor, né, mano? Tamo em live aí. Cadê o cara, cara? Aí, tá aí, tá aí. Ah, o gordo trava. O gordo trava na desgraça da janela, velho. Vai se foder, velho. Oh, game, please. Conserta essa porra, velho. Pior que é, velho. Essa janela é bugada há um milhão de anos, velho. Game, nunca... Cereca, tu nem aqui, não. Cereca, eu não me tiro aqui, hein. Alfa, daço. Não, não, pode cair. Nossa, é mó bala, tá. Tá ralpado, cara. Bem ralpado, né? B aqui embaixo. Ah, e fundo de 12 e fundo A de 12. Fui no B, subiu o B, ralp, ralp. Ah, velho. O cara, pra você saber, tomou de 12 na boca. Ó, eu tô deu um B da banho de danada, se escondeu. Só foi entropado, tá aí. Boa, tá, tem outro. Tem um de aqui atrás, velho. Será? Tem um de 12, né? Bomb has been blinded. Tudo, tá, mané? Eu dei um estilo nele, acho que ele tá miado, um pouquinho. Eu não ganhei uma assistência, ainda tem um miado. Vai jogar pra ganhar. Vou pegar a sniper agora. Fiquei bolado. Opa. Ah, é o de dual. Esse aí tá com vida. Boa. O outro tá miado. Tá miado, esse aí. Deu um tiro de... Ah, eu jurava que era 3. Ah, eu jurava que era 3, velho. My bad. Faleceu. Jurava que era 3, velho. Por isso que eu nem fui seco no cara, tá ligado. É o último round, não vai perder, não. O último vai perder. Ah, não deu tempo mudar. Quem quer... Eu quero, eu quero. Me dá, me dá, me dá, me dá. Ó, eu peguei o GP 90. Eu nem escolhi o GP 90. Não, eu peguei o GP 90. Vai, vai. Fire in the hall. Ih, faz tempo que eu joguei o GP 90, hein. O GP aqui é GG, ó. Ó, a caessa. Fire in the hall. 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 Vai, check. Deve ser, check, fall cano. Vem não. Opa, tá aqui, oxe, já tá B Já tá B, já tá B Ah, o cara de 2 na porta, mano Sério que quer gastar a barra de dual da isca? Ai, matei, viado, ó lá Cagou 16 balas Ué, por que mudou de cor? Por que mudou de cor aquele xereco? Nossa, aí eu peguei uma no chão Tá rofado, eu já dei uns 3 tiros nele De dual, né? Deu, tá full do outro, velho, vamos lá Vai ganhar aí, Carlos, eu confio em você, Carlos Dá o peito não, Carlos, você vai morrer Ah, você já tomou um réu Ah, eu achei que ele tinha dado o tiro de K5 Sabe, tá seu link